Olha só, gente, eu fiz um vídeo bem recentemente sobre o fato da Central ter sido hackeada e também sobre o canal do Detetive Youtuber ter simplesmente sumido da face da Terra. Acontece que quando eu tava gravando aquele vídeo, cara, o canal da Central já tinha voltado ao normal, sabe? E o canal do Detetive também meio que tava encaminhado pra voltar. Entretanto, acontece que novamente, gente, o canal da Central foi deletado, aparentemente, e o do Detetive não voltou, sabe? O que é bem preocupante. No caso da Central, infelizmente, eu acho que é bem normal o canal ser deletado e depois ser hackeado, porque eu acho que, assim, os hackers lá, cara, querendo ou não, fizeram live de criptomoeda. Então, mesmo depois da Central recuperar o canal, o YouTube teve que deletar, porque, sei lá, cara, talvez devolver depois e arrumar tudo certinho, sabe? Enfim. Quem tava no Twitter tentando pegar a responsabilidade por tudo isso era o HulkBR. Na verdade, ele tava assustando bastante pessoas, cara, falando que ele tinha feito aquilo e tudo mais. Tinha até canal de opinião querendo privar os vídeos e nunca mais falar sobre o HulkBR, cara, eu entendo completamente, porque é muito mais fácil tu privar um vídeo do que do nada tu ter, literalmente, o teu canal, cara, ter a chance, pelo menos, de ter ele excluído, tá ligado? Então, realmente, não é muito legal. Inclusive, ele até falou que eu era o próximo a ser deletado e foi engraçado isso pra mim, porque eu tava tranquilo, tá ligado? Eu tinha 300% de certeza que não era o HulkBR fazendo aquilo. Não porque ele não queira prejudicar os youtubers, assim, que gravaram sobre ele, mas eu acho que pra fazer algo assim, cara, se pressupõe que precisa ter um cérebro, sabe? Mas, enfim. O meu vídeo anterior foi basicamente refutando o que ele falava no Twitter, porque como ele tava falando lá, cara, de certa forma, aquele hackeou que ele fez aconteceu, que a central ia cair, cara, que nem o detetive e depois ia ser eu. Eu perguntei diretamente pra uma pessoa que trabalha em YouTube e ela constatou pra mim que não, cara, o HulkBR não tinha nada a ver. Foi uma outra coisa, então tá, beleza, tranquilo. Mas, o que eu não tava esperando, cara, é que depois de tudo isso, o HulkBR iria falar que tudo que ele falou, mano, basicamente era ironia. Caraca, essa é nova, hein? Mas, ele não falou isso simplesmente no Twitter. Na verdade, ele participou de um podcast, cara, com o Hanses e também com o Gim. E eles falaram sobre muitas coisas, inclusive várias que a gente queria saber, como, por exemplo, quando o Hulk pegou o canal do Borracho, ó lá. Qual será que é a versão do Hulk, cara? O que que aconteceu? Também, obviamente, se ele hackeou a central, coisa assim, cara, etc. Vou falar pra vocês, cara, que eu acho que vocês vão ficar bem incomodados com as respostas dele, porque, sinceramente, eu fiquei. Bom, vamos ver isso aí. Esse vídeo aqui é patrocinado pela Blaze. Primeiramente, se tu tem menos de 18 anos, cara, pode pular o anúncio, porque, literalmente, tu nem consegue criar uma conta na Blaze, sendo menor de idade. Porque a Blaze lida com dinheiro. Pra te depositar, tu pode usar o cartão de crédito ou piques, ou qualquer uma dessas opções aqui. Tem vários modos de jogo, como, por exemplo, o Minings e o Double, mas hoje eu entrei aqui no modo Crash. Botei mil reais e o gráfico foi subindo. Se eu não tirasse o dinheiro antes do gráfico ficar vermelho, eu ia perder e meu dinheiro ia pro Beleléu. Mas, no caso, eu tirei e multipliquei, mano. Tamo junto. Obviamente, tu não vai botar o dinheiro do teu almoço, porque, como tu viu, o cara, se eu não tirasse a tempo, bom, adeus. Tá rolando também um sorteio de um milhão de reais semanais na Blaze, que eu tenho certeza que tu não vai querer perder, hein? Pra participar é muito fácil. A cada mil reais apostados, tu vai ganhar um cupom. Com esse cupom aí, basicamente, uma chance a mais de ganhar o sorteio e não tem limite. Se tu é muito rico e imagina apostar cem mil reais aí, ou mil reais cem vezes, tu ganha cem cupons. Assim, tu tem cem chances de virar um milionário. Usa o meu código UTOPIA aí, que tu vai multiplicar teu primeiro depósito em até mil reais, tanto pelo computador ou pelo celular. Utopia, não tem como esquecer, cara. Usa e é isso. Bora pro vídeo? Se vocês não se lembram, o cara rolou um exposed do HulkBR, basicamente por conta que ele tava fazendo compras de canais no YouTube. Na verdade, eu acho que alugando canais. Só que, em vez de pagar as pessoas e devolver o canal delas depois, porque é um aluguel, né? O que ele fazia, basicamente, era pagar metade do valor do total combinado, pegar o canal e depois nunca mais devolver e nem pagar o resto do valor. Isso aí foi um absurdo, eu fiz vídeo sobre e doideira demais, sabe? Então, vamos ver o que ele tem pra falar. É, eu acho que não, na verdade. O Hulk falou que se a pessoa assina um contrato e tudo mais, é do jeito do contrato. Mas vale lembrar que aquele contrato, literalmente, não tem valor legal nenhum. Ele é super mal feito, cara, e nem parece que foi feito por um advogado. Tem, sei lá, uma página, tá ligado? Coisa que alguém cobrou no podcast, o cara perguntando se ele tinha feito aquele contrato porque é muito meme, ou se realmente foi um advogado. E o Hulk BR insistiu, cara, que realmente tinha sido um advogado que fez aquilo. Coisa que, na moral, a gente já falou com um advogado sobre isso, cara, e certamente mesmo não. Eu acho que ele tá mentindo sobre isso, mas é aquela coisa, na minha opinião, eu tô aqui pra dividir ela com vocês, né? A situação que ele tava, era uma situação que o cara tava... com o canal praticamente... com pouca view, não tinha fonte de renda, ele tava passando dificuldade, tava passando fome, não tinha o que comer. Então, assim, ele viu uma oportunidade ali de dar uma folga, sabe? De ele conseguir respirar um pouco. Então, assim, cara, a questão, o que tu falou, que teve um contrato e que ele aceitou o contrato. Só que aquele contrato que tu fez não tem valor jurídico nenhum. Essa é a verdade. Eu acredito que, a partir do momento que foi pago um contrato, a partir do momento que você recebe o pagamento, o contrato já é válido. Então, por exemplo, se ele não recebeu o outro restante, é porque alguma coisa de errado aconteceu. Você concorda comigo? E, às vezes, não foi totalmente dos ambos lados. Eu também, por exemplo, eu não entrei nenhuma vez em canal de ninguém. Não sou hacker, não tem nada a ver com máfia russa. Tudo bem, cara, eu concordo totalmente que o Hulk BR não deve ter nada a ver com a máfia russa, tá ligado? Mas, mano, eu acho estranho ele falar que nunca entrou no canal de ninguém. Isso é bem estranho mesmo. Refrescando a memória, cara, do caso, caso vocês não se lembrem, o jeito do canal do Borracha ter sido mandado pro Hulk, cara, foi simplesmente mesmo mandando o login. Depois que o login foi mandado, o Hulk começou a pedir os códigos, assim, que é enviado pro celular. Porque se tu não sabe, quando tu entra em um canal novo, assim, esse canal tem proteção, o dono do canal recebe alguns códigos, tanto no celular ou no e-mail, pra confirmar que é ele que tá entrando e tudo mais, ou uma pessoa de segurança. Então, se o Hulk BR tava pedindo os códigos pra trocar a senha pra entrar no canal, olha, como assim ele não entrou no canal do Borracha? Literalmente, tu tava pedindo os códigos, tá ligado? Tudo bem, se tu não entrou, tu deve ter enviado pra alguém os códigos e essa outra pessoa entrou. Mas isso não tira tua culpa, não é como se... Pô, what the fuck, mano, é a mesma coisa? O mais ridículo dessa baixa, na minha opinião, cara, além disso aí, né, foi que ele disse que em relação ao Borracha, que o Borracha fez isso aí, cara, já pensando num retorno muito maior, assim, porque ele fez uma vaquinha. Então, ele iria ganhar muito mais dinheiro com a vaquinha do que justamente com o contrato do Hulk. Vamos lá. Eu acho que ninguém é santo da forma que a galera expôs, né, os casos. A partir do momento que uma pessoa fechou um contrato, ele foi muito bem conversado, foi muito bem que soube, né, o que iria acontecer. E eu acredito que até algumas pessoas, né, não sei pela oposição do meu nome, a forma que vai crescendo o meu nome de visualizações, eu acho que quis usar isso até pra ter gente aí que tá ganhando aí, no caso, vaquinha, não sei, e até mais do que ia ganhar, entendeu? E, por exemplo, eu não cheguei a bloquear ninguém do meu WhatsApp, do meu Instagram. Sinceramente, eu não vejo muito sentido nisso, eu não acho que é verdade, não. Na cabeça do Hulk, o Borracho simplesmente gostou de perder o canal dele. Na verdade, fez isso até de propósito, né, pra depois youtubers fazerem vídeo sobre ele arrecadar uma vaquinha ali e tudo mais. E, mano, que pessoa que acorda pensando, tipo, mano, hoje vou vender aqui meu canal pro Hulk e depois vou fazer uma vaquinha. Não, cara, isso aí não é realidade, tá? Até porque quem garante que a vaquinha ia dar certo, quem garante que os youtubers iam gravar sobre, a vaquinha, mano, foi só um jeito do cara literalmente sobreviver naquele momento. Porque, como o Gin falou, mano, ele tava muito mal financeiramente ali, o Borracha. E refrescando a memória de vocês, porque eu acho que isso é muito importante, o Borracha, ele ia ganhar mil reais ali pra alugar o canal dele. Na verdade, inicialmente era seis mil reais, mas daí o Hulk não queria pagar tudo e virou mil. Inicialmente ele ganhou quinhentos reais porque ele tava precisando muito e, na teoria, tava tranquilo porque tinha o contrato. E depois que o Borracha mandou os logins pro Hulk BR, mano, você lembra disso porque é muito importante? O Hulk pediu os quinhentos reais de volta, cara, inventando ali, né, na minha opinião, inventando. Uma história falando que ele tinha que pagar uma outra pessoa com Bitcoin. Mas ela só tinha dinheiro no Pix, enfim. Além do Hulk literalmente não pagar totalmente o Borracha, ele ainda perdeu o canal. O Borracha ia ficar até sem os quinhentos reais iniciais porque o Hulk pediu de volta. Então, cara, qualquer discurso, mano, esse aí é o Hulk de verdade que a gente conhece, tá ligado? Então não se esqueçam, tá bom? Sobre os tweets que ele fez contra a central, cara, contra o detetive, contra todo mundo, ele falou, mano, adivinha aí, tá? Era ironia, pessoal, que ele tava só brincando. E assim, em relação a isso, vai, eu até acredito, mano, porque, pô, o que ele tava escrevendo lá, cara, é muito ridículo até mesmo pro Hulk BR, sabe? Tudo bem que eu acho que não tem um limite máximo pro Hulk, né? Só que não tinha como a gente prever isso porque o Hulk nunca fez ironia na vida dele, ele nunca fez isso. Meio que ele assumiu uma nova personalidade, é o Hulk irônico agora. Olha que legal aí, mano, mais uma inovação da empresa Hulk BR. Mas, sinceramente, eu acho que fazer uma piada quando uma pessoa acabou de perder o seu canal ali, cara, perder o seu sustento de muitos anos, tá ligado? É, sim, uma piada meio que de mau gosto. Se tu tiver intimidade com a pessoa ainda, cara, e for zoar ela, beleza. Ainda assim, um pouquinho pesado, depende do humor de vocês. Mas, do nada, o cara que pega o canal dos outros ali, cara, fazia também meio apelativo, incomodava todo mundo, começar a falar um monte de merda, tu nunca vai achar que é ironia, tá ligado? Tu vai achar que é ele sendo ele mesmo, e mesmo se for ironia, não é legal não, cara. É meio que o famoso introsão, tá ligado? Por conta do podcast, cara, alguém conseguiu ali, cobrou, cara, que o Hulk pagasse o que devia pro Borracha. Eu achei isso muito legal porque eu sei que deve ajudar alguma coisa borracha, sabe? Cara, eu não desejo mal pro Hulk BR, eu não desejo mal pra ninguém, na verdade, porque eu acho que não vale a pena a gente ficar sentindo alguma coisa. Quem vai sofrer, quem vai sentir é a gente, não a outra pessoa. Mas, cara, eu não pretendo mais fazer vídeo sobre o Hulk porque eu quero que realmente ele fique, tipo, no limbo da internet, sabe? Sem atenção. Eu acho que não dando atenção é realmente o único jeito, atualmente, cara, de cancelar esse cara. Pra ele acabar não prejudicando mais ninguém. Porque olha o quanto de coisa que a gente já fez, vídeo, cara, cancelamento, sei lá. E mesmo assim, sempre tem algo novo, sabe? O cara nunca se torna uma pessoa decente. Ele sempre encontra um jeito novo de prejudicar alguém. Então, cara, dependendo de mim, eu nunca mais vou falar do Hulk BR, tô falando sério. A não ser que aconteça algo que, sei lá, cara, seja impossível não comentar, tá ligado? Porque até que eu me divirto falando mal dele, hein? É engraçado. Mas eu recomendo que vocês façam mesmo, cara, sinceramente, que refutem e só joguem no limbo. Esse vídeo aqui, cara, também é pra apoiar a Central e o Detetive Youtuber. Eu espero que realmente dê tudo certo com eles, tá? Se vocês quiserem ouvir o podcast inteiro lá, cara, que ele participou com o Guinho, o Rancers, os links vão estar em algum lugar aí. E eu acho que foi tudo cobrado do jeito certo, sabe? Que as perguntas foram realmente boas porque assim ele cria a própria cova, por assim dizer. Enfim, o próximo vídeo do canal, cara, vai ser um vídeo de duas horas. Então, na moral, cara, se tu me viu até aqui, ativa a notificação do canal pra não perder, tá bom? Obrigadão, cara, tamo junto, até a próxima aí.